Segunda partida da noite, Amax de Chapuri e Galvez, o Amax joga pelo empate Ao som da bandinha, as duas equipes entram em campo E logo no primeiro minuto de jogo, o time do Amax vai para o ataque com o Rafael que faz boa jogada E o goleiro Cleverson defende No primeiro ataque do Galvez, esquerdinha entra livre e toca na saída do goleiro Thiago para fazer 1 a 0 Galvez, olha a comemoração, em ritmo de festa da bandinha O Galvez abre o placar com 2 minutos de jogo Aos 4 minutos, esquerdinha faz o cruzamento para a área Neto desvia de cabeça e deixa na rede Galvez 2, Amax 0, agora a comemoração do Neto Vamos ver novamente, olha só o cruzamento do esquerdinha perfeito O Neto pega bonito de cabeça e deixa na rede Aos 12 minutos de jogo, Neto sente o joelho e deixa o campo Ele que acabaram de marcar o gol, hein? Aos 13 minutos, Advan bate a falta de longe e assusta o goleiro do Galvez Agora Márcio dá o troco, chuta e passa perto Aos 29 minutos de jogo, Amaral pega forte o joelho e leva cartão vermelho O tipo do Galvez ainda aí sai ali uma confusão O Vildomar Cabral mostra cartão vermelho acertado para o Amaral Aos 30 minutos, José Ribamar faz logo duas substituições Mas quem chega é o Galvez aos 35 minutos de jogo Joel imprime velocidade pela direita Entra na área e toca embaixo do goleiro Thiago para fazer 3 Galvez, 0 Amax Olha aí a comemoração do Joel, hein? Vamos ver de novo esse gol Olha a velocidade do Joel pela direita Entrou na área, saiu da falta Tocou o rasteirinho para o gol Aos 44 minutos de jogo, Anailton recebe na área e domina errado Perdendo uma boa chance Final de primeiro tempo Galvez, 3 Amax, 0 Vem o segundo tempo, aos 7 minutos Esquerdinha entra pela esquerda e cruza no pé de Joel Que perde o gol livre O que é isso, Joel? Livre de marcação Ele ficou sem saber o que fazer com a bola Mas logo no lance seguinte Joel se redime E marca um golaço de fora da área Fazendo Galvez, 4 Amax, 0 Vamos ver outra vez Olha só o Joel Viu a colocação do Thiago Mandou um balaço Ela foi morrendo fruto da rede Aos 10 minutos de jogo do segundo tempo Falta para o Amax na intermediária Quem vai para a bola é a Divan Que bate forte, esclote no travessão Olha o troco do Amax Márcio toca para Anailton Que fica na frente do goleiro Thiago Que bate, Thiago desvia E a bola vai no travessão O Amax aperta Chega nessa bola Mas Cleverson defende da primeira Na segunda, outra vez Cleverson Mas o Bandeirinho já marcava impedimento no segundo lance Aos 29 minutos do segundo tempo Boa troca de passe do Amax Zagallo toca para Bergson Que tira do goleiro E diminui no placar 4 a 1 Agora o Joel descobre Márcio livre pela direita Ele entra na área E perde mais uma boa chance De ampliar o placar Aos 37 minutos Cruzamento da direita Pé de ferro Sobe livre de cabeça E deixa na rede 2 para o Amax 4 para o Galvez Olha aí Quem não faz tome Cruzamento da direita O pé de ferro subiu E deixou na rede Aos 42 minutos de jogo Joel ainda tem folgo Para levar essa bola Até dentro da área E ele chuta para a defesa de Thiago Aos 44 minutos de jogo O Advan Bate forte a falta A bola desvia E quase entra Mais uma vez Joel imprime velocidade E chuta forte para a defesa parcial do goleiro Da equipe do Amax Final de jogo Galvez classificado 4 Amax eliminado 2 Pes na nossa equipe Entrou meio aéreo no jogo Nossa equipe não existia no primeiro tempo Mas no segundo tempo Conseguimos consertar um pouco E fomos para o jogo Nosso time não existia no primeiro tempo Nós tínhamos continuado no primeiro tempo Nos dias do segundo Nós tínhamos complicado no segundo tempo Falaram que a gente já estava morto No começo do campeonato Mas nós demos a volta por cima Graças a Deus E agora vamos trabalhar Para chegar na primeira final E fazer um bom jogo No primeiro jogo E sair com a vitória Se Deus quiser Essa equipe Ela acreditou Eu gosto das coisas difíceis As coisas fáceis Não tem graça Às vezes as pessoas falam que Os olhos do homem As coisas são impossíveis Mas para Deus tudo é possível E nós demos uma demonstração disso Precisávamos ganhar todos os jogos E ganhamos A gente agradece o apoio Das pessoas que acreditaram nesse trabalho E acho que o mérito é dos jogadores E aí E aí E aí E aí